No início, somos apresentados a um homem introvertido chamado Seth, que trabalha em um centro de controle de animais que acolhe e eventualmente sacrifica animais vadios. Por ser uma pessoa socialmente desajeitada, ele não tem amigos e mora sozinho em seu apartamento. Sua rotina diária se limita a trabalhar e voltar pra casa. Um dia, ele reconhece sua antiga colega de escola chamada Holly Garlin, por quem ele sempre teve uma queda. Ele puxa a conversa com ela, mas não consegue reunir coragem suficiente para convidá-la para sair. Ao chegar em casa, Seth começa a pesquisar Holly nas redes sociais, especificamente memorizando o que ela gosta e o que ela não gosta. No dia seguinte, no trabalho, ele busca o conselho de um segurança chamado Nate, que lhe diz para ter confiança e se aproximar dela. Ao ouvir isso, Seth encena um encontro com Holly no restaurante, onde ela trabalha como garçonete. Sabendo que ela gosta de música e shows, ele lhe oferece um ingresso para acompanhá-lo. No entanto, ela se sente muito desconfortável e recusa. Mais tarde naquela noite, Holly volta para casa e conta a sua colega de quarto e melhor amiga chamada Claire sobre Seth. No meio da conversa, ela recebe um telefonema de seu antigo namorado chamado Eric. Quando Holly percebe que ele está embriagado, ela desliga a ligação. No dia seguinte, ela recebe um buquê de flores em seu local de trabalho, que ela presume ser de Eric. Como resultado, ela vai ao bar onde ele trabalha sem saber que Seth a está seguindo. Holly então conversa com Eric, pedindo-lhe que não faça mais nenhum esforço porque está tudo acabado entre eles. No entanto, ele ainda quer uma chance de consertar as coisas. Pouco tempo depois, Holly sai para acender um cigarro e é aí que Seth se aproxima dela. Ele tenta o seu melhor para convidá-la para um encontro, mas não consegue. Quando ele começa a ficar agressivo, Eric bate nele antes de expulsá-lo do local. Embora Seth esteja ferido, ele consegue roubar o diário de Holly que ela deixou cair no chão. Seth então passa os próximos dias lendo seu diário, no qual ela costumava escrever seu dia. Isso permite que ele aprenda mais informações sobre ela. Um dia, no local de trabalho, a atenção de Seth é atraída por uma porta restrita no porão de uma ala abandonada do abrigo de animais. Intrigado, ele pega uma lanterna e desce as escadas, apenas para descobrir um alçapão que leva a uma sala secreta. Essa revelação lhe dá uma ideia e ele decide construir uma jaula de aço. Além disso, ele furtivamente rouba um anestésico que é usado para subjugar os animais de estimação nocivos. Ele primeiro testa a droga em si mesmo, deixando o inconsciente por um tempo. Uma noite, Seth segue secretamente Holly até sua residência, invade o local e utiliza o anestésico para deixá-la desacordada. Ele então a embala em uma caixa grande e a leva para a sala secreta em seu local de trabalho. Ao chegar na clínica Pet, ele é parado por Nate, que pergunta sobre o conteúdo da caixa. Seth tenta passar por ele, fingindo que é um parto de emergência. Só então, Holly se mexe na caixa, criando um som. Isso levanta suspeitas em Nate, levando-o a caminhar perto da caixa. Ao mesmo tempo, ele ouve outro som vindo do teto, o que o faz acreditar que é apenas um animal. É um grande alívio para Seth, que então a leva para o porão e a tranca dentro da jaula. Depois de algum tempo, Holly recupera a consciência e enlouquece ao se encontrar ali. Ela grita para ser libertada, mas sua voz não é ouvida. Como resultado, ela não tem escolha, a não ser ficar ali na escuridão a noite toda. No dia seguinte, Seth vem visitá-la com um pouco de comida e uma arrastadeira. Ela pede para ser libertada, mas ele afirma que a capturou para salvá-la, em vez de prejudicá-la. Seth então parte, deixando Holly sozinha pelos próximos dias. Quando ele retorna, ela já está dominada pela fraqueza. Ele fornece a ela mais comida e água antes de abandoná-la novamente. Ao sair do porão, Nate o pega e questiona seu propósito de entrar na área restrita. No entanto, Seth consegue escapar com a ajuda de uma mentira. Com o passar dos dias, Holly se ajusta ao período de cativeiro conversando com sua antiga colega de quarto imaginária. Ela também é forçada a usar o assento do vaso sanitário dado por Seth. Ao urinar, um rato se aproxima de seus pés, o que a assusta por um momento. Como resultado, ela o pisoteia impiedosamente com os pés descalços, matando-o brutalmente. Na próxima vez que Seth a visitar, ela perguntará se ele quer agredi-la ou matá-la. Em resposta, ele diz que não a tocará de forma inadequada, mas que poderá matá-la se as circunstâncias exigirem. Ele então senta-se na frente dela e explica como se apaixonou por ela no momento em que a viu pela primeira vez durante o ensino médio. Conforme a conversa avança, Seth pergunta sobre Claire. Ele conta como a ouviu conversando com sua melhor amiga, apesar de estar sozinha na sala. Ele então pergunta se ela ainda vê Claire. Ela responde dizendo que não, embora ela tenha alucinações com ela atrás dele. Depois disso, Seth tira o diário de Holly de sua bolsa e revela que está ciente de todos os seus segredos. Ele começa a relembrar tudo o que ela mencionou no diário, nos levando de volta ao passado. Uma noite, Holly descobriu o caso secreto de seu namorado com sua melhor amiga, o que partiu seu coração. Ela então confrontou Claire sobre a mesma coisa durante um passeio de carro. Em sua raiva, Holly continuou acelerando o carro, ignorando o pedido de desculpas de Claire e seu apelo para parar o carro. Pouco depois, elas foram atingidas por um caminhão deixando-as gravemente feridas. Quando Holly soube que Claire ainda estava viva, ela pegou um caco de vidro pontiagudo e esfaqueou bem nos olhos resultando em sua morte. Aqui é revelado que Claire, que vimos durante todo o filme, é apenas a alucinação de Holly. Na realidade, ela está falando consigo mesma como uma psicopata. Desde aquele incidente traumático, Holly cometeu uma série de assassinatos horríveis e escreveu sobre eles em seu diário. Ela tenta enganá-lo, dizendo que é escritora e que o conteúdo escrito é baseado em ficção. No entanto, Seth revela que a persegue há muito tempo e que testemunhou vários assassinatos com seus próprios olhos. Ele tenta convencê-la de que está aqui para salvá-la de cometer mais crimes porque a ama. Nos dias seguintes, os dois se envolvem em jogos mentais psicológicos um contra o outro, enquanto Holly começa a revelar detalhes para atrair Seth. Ele acredita que ela cometeu os outros assassinatos por culpa por não ter sido pega por causa de Claire. Mas ela rebate dizendo que ela mata simplesmente por prazer. Um dia, Holly ameaça cometer o impensável e incriminá-lo pelo assassinato. Ela até bate a cabeça contra as barras de aço, fazendo com que ela sangre, mas Seth permanece imperturbável. No mesmo dia, Nate pega Seth saindo do porão restrito. Pressentindo que algo estava errado, ele desce lentamente as escadas e fica chocado ao descobrir a senhora presa. Holly aproveita o momento e incentiva Nate a encontrar rapidamente uma ferramenta para quebrar a fechadura. Ao compreender a situação, Seth retorna com um pouco de comida. Em uma reviravolta inesperada, Holly sinaliza para Seth matar o guarda. Ela também distrai Nate, ganhando tempo suficiente para Seth atacá-lo por trás. A pedido de Holly, ele o derruba e depois quebra sua cabeça com um bloco de concreto. Momentos depois, Seth fica dominado pela culpa e começa a chorar, percebendo que também se tornou um assassino. Mas Holly o acalma e o orienta no processo de eliminação do corpo. Seguindo as instruções dela, ele mutila o cadáver em pedaços e dá os restos para os animais de estimação na clínica. Ele também arranca todos os dentes para evitar que a polícia reconheça Nate. Após esse evento, os policiais liderados pelo detetive Miara assumem o comando da investigação, submetendo Seth a interrogatório. Ao questioná-lo sobre o desaparecimento de Nate, o detetive suspeita de Seth porque os detalhes que ele menciona não correspondem ao que encontraram. Nos dias seguintes, Holly continua sua manipulação continuadamente de Seth, dizendo que eles foram feitos para serem amantes porque ambos compartilham o prazer comum de matar pessoas. Ele tenta não cair nos jogos mentais dela, mas ela continua dificultando as coisas para ele. Ela continua a falar com ele com amor e até tenta seduzi-lo apenas como parte de sua estratégia de manipulação. A certa altura, ela o chantageia para provar seu amor por ela, cortando um de seus dedos. Seth se recusa terminantemente a fazer isso e opta por sair do local. Nesse momento, Holly declara que não passa de um animal de estimação para ele e pede que ele não volte mais para ela. Seth então vai para o banheiro, onde desabafa sua frustração por não conseguir descobrir o que fazer. Depois de refletir um pouco, ele retorna ao porão e concorda em sacrificar seu dedo por seu amor. Ele então prossegue com um processo horrível que lhe causa muita dor. Não é novidade que Holly aproveita ao máximo essa oportunidade. Ela agarra a faca dele e ameaça cometer o impensável se ele não a libertar. Sem outra escolha, ele destranca a porta, finalmente deixando-a sair. Depois disso, ela o empurra contra a parede e menciona que agora acredita que ele a ama. Ela também o beija, mas a situação toma um rumo inesperado quando Holly revela sua forma sinistra e corta sua garganta antes de sair. A cena então avança para o futuro, mostrando que Holly está de volta com Eric. Também ficamos sabendo que os eventos fictícios de seu diário estão sendo publicados por uma editora especializada em conteúdo. Certa manhã, Eric recebe uma mensagem de uma garota aleatória que Holly vê. Apesar de perceber que ele a está traindo novamente, ela opta por não machucá-lo. Mais tarde naquele dia, ela segue para um armazém abandonado, onde é revelado que ela aprisionou Seth na mesma jaula. Ainda vivo, mas horrivelmente mutilado e torturado. Ela agradece por permitir que ela descontasse todos os seus impulsos assassinos nele. Ela diz que Seth realmente a salvou como prometeu fazer por meio de seu sacrifício. O filme termina com os dois de mãos dadas, enquanto Holly confessa seu amor por ele. Sous-titrage ST' 501 Legenda por Sônia Ruberti